Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Mais um vídeo do canal RBT Motovlog, opa, vamos lá, estamos aqui na Efeito Cemitério São João Batista, um dos cemitérios mais antigos de Manaus Nós vamos ali no centro agora, resolver uma saladinha Pessoal, hehe Vendi um celular, cara, que eu tinha, e vamos lá receber o dinheiro Enquanto isso, a gente vamos trocando mais ideias, caraca, gostei do Aura desse Jetta Ficou, não é Jetta não, o Golf, ficou bonito pra carai Olha o Cunha, ficou top E vamos lá receber essa grana, brother, que a gente tá precisando de dinheiro, cara Tomo Lisauro O negócio tá apertado do meu lado Na verdade, tá apertado pra todos os brasileiros Não tá fácil Fica aí, tia, fica aí, rapaz Tô dizendo Tô dizendo Vamos lá, vamos lá Pois é, rapaziada, e aí nós vamos resolver as saladas Porra, era pra me ter entrado ali, cara, agora que eu lembrei Ah não, o Golf tá que tá certo Hoje eu tô sem palavras, é só gravar vídeo mesmo escutando o sonzinho Tem muito assunto não Mas o que vinha na telha pra falar, a gente fala Olha esse cabelo Sabe galera, o negócio tá meio chato pra eu fazer vídeo Primeiro porque Deixa eu mostrar pra vocês aqui Se vocês estão vendo aqui no retrovisor O modelo da minha câmera Essa câmera é uma SJ5000 Ela é original Eu acho que ela filma bem pra caramba Eu gosto da qualidade de imagem dela Aí eu fiz uma adaptação pro microfone aqui Eu adaptei, né Eu tirei o microfone interno e coloquei o externo E nisso que eu fiz isso E nisso que eu aprontei essa Eu queimei o display, cara, dela Olha a burrice E aí eu acabei ferrando tudo Mas ela tá filmando direitinho Ela tira foto bacana também Mas Queimei o display E eu vou te falar a verdade Eu vou comprar outra câmera dessa aqui Que eu gostei pra caramba dela, cara Eu gostei muito da resolução da câmera Eu gostei muito da foto Talvez se eu não comprar a GoPro Hero 3 Eu vou comprar a SJ5000 Que porra, velho É muito boa essa câmera Entendeu A GoPro é espetacular Todo mundo sabe disso Mas, pô, essa câmera aqui Na boa, brother Só me deu alegria até agora Entendeu Eu tinha a RD 990 Muito boa também Mas ela do nada Deu pau Ela chega a gravar 5 5, 10 segundos E ela não grava mais Ela trava Aí eu não sei o que aconteceu Não sei se foi umidade Pode ter molhado a placa dela Não sei Mas Mas eu gostei muito Dessa câmera aqui As duas, né As duas que eu comprei E são câmeras baratas, cara Entendeu Essa aqui, por exemplo Tu compra no AliExpress E a faixa de 350 reais É, pô E filma bem pra caramba, velho Entendeu GoPro é pra quem tem dinheiro Eu não tenho dinheiro pra comprar uma GoPro Porque eu não tenho condição de dar 2 conto numa GoPro É, 2 conto é 2 entradas na moto É, como vocês sabem Essa moto não é minha E aí com 300, 400 pau Eu compro uma dessa daqui Fica só o filé E é por aqui Que a gente vai Vamos esperar o brother Tá firme Aqui é a caixa econômica, né É, a caixa econômica Ele tá de camisa rosa Ele falou Não, para aqui Então É isso aí, rapaziada Dá um forte abraço Dá um forte abraço